Pessoal, antes do vídeo começar, já começou, mas antes de mais, eu queria que vocês tentassem adivinhar de que planeta é esta superfície. Pessoal, vocês se inscrevam aí no comentário e depois beijam o vídeo se quiserem saber e, numa altura do vídeo, haverá a revelação. Até já! Pessoal, Dou Productions aí a mandar bom ano novo 2022. Já estamos para lá depois do meio de janeiro. No entanto, Dou Productions ainda aqui está e, mais uma vez, a inovar com o conteúdo do ano passado. É sempre assim neste canal, pessoal. Vocês já sabem, se quiserem ver coisas antigas de vários anos, inclusive do ano passado, é sempre no ano a seguir. Por isso, essa altura chegou. Vamos lá ver o que é que vem aí. Qual é a melhor coisa que nós devemos pensar quando começa um ano? Nós devemos pensar na nossa higiene dental. Está aqui. Temos aqui uma máquina de lavar os dentes. Uma escova elétrica. Esta é da Taurus. E ela não funciona. Como isto não vale a pena arranjar, vamos lá ver o que é que isto tem por dentro. Tinha aqui um parafuso. Tirei o parafuso, sai a tampa e temos aqui fio de cobre. Isto aqui sai. É onde estão as baterias, que são pilhas, parece. Aqui é igual às molas dos comandos. É só uma pilha e estão a ver como é que está lá dentro. É assim, muito bonito. E a pilha está aqui. Esta é de níquel cadmio. E já foi ao ar. Vamos lá abrir isto. Como estas escovas de dente elétricas têm que ser à prova d'água, se não estragam-se, Este envólucro está completamente selado à prova d'água, por isso para abrir não é por parafusos. Isto deve estar colado, parece-me. Vou tentar escabacar isto tudo e já se vê. Ele deverá instalar aqui por esta frincha que foi tapada. Vamos lá ver. Isto não está nada fácil. Isto não cede, mas aqui já abriu um bocadinho. Eu tive uma ideia. Vou puxar isto. Cá está. Está a sair. Saiu. Não tem nada. E aqui está a escova de dentes por dentro. Uau! Aqui está o motor que faz com que ela gire aqui neste lado, onde estaria a escova encaixada. Tenho aqui uma plaquinha. E aqui será o interruptor. Estas chapinhas. Isto deverá fazer assim, uma coisa do género. Mas alguma coisa seria isto. Parece ser um interruptor. Ah! Não sei. Tenho aqui dois parafusos. Ela já se está a abrir. Tenho aqui outros dois parafusos. E agora a escova irá abrir-se ao meio. Vamos lá ver. Ui! Está entalada. Vem aqui alto. Cá está. Como vocês podem ver, é este o interior de uma escova de dentes elétrica. Um motor e a ligação elétrica à bateria está feito. Faz isto rodar e lavar os dentes. Basicamente, o conteúdo de uma escova de dentes elétrica é isto que está aqui na minha mão. De uma escova de dentes não tinha aparecido aqui, não é? Pronto, aproveitámos. O ano começa com ideias do ano passado e dos outros anos. É sempre eternizar a mesma coisa. E pronto, olha. Espero que gostem. E se gostarem, deixem aí um ganda like. Deixem aí um comentário e uma subscrição, se quiserem. E quero congratular todos os subscritores, agradecer a toda a gente. Obrigado, ma peoples, pelos mil subscritores. É uma meta inacreditável no meu canal. Eu nunca pensei que isto fosse acontecer, mas aconteceu. Quinze anos depois, exatamente no ano 15, de eu ter criado o meu canal, o canal chegou aos mil subscritores. Obrigado. Vamos ver se há mais alguma coisa a seguir. Vamos lá. Obrigadão aí, pessoal. Como é que é, pessoal? Dois mil e vinte e dois. A Doe Productions continua aí na House. E eu sei que vocês já se perguntaram o que é que tem por dentro um aparelho daqueles da Raid. Onde entra aqui um liquidozinho. Isto se mete na tomada e mata a mosquitada toda e bicharada. Vamos ver como é que isto é por dentro. Não estou a ver nenhum parafuso. Por isso vou abrir isto à força mesmo, a ver se por acaso abre. Depois de partir tudo é que se descobre como é que isto se abre. Não estou a conseguir. Vou experimentar o turno, não é? Não. Não quero abrir, definitivamente. Já está a partir todo. Abriu. E o que é que temos por dentro, my people's? Esta peça. Incrível. Vamos lá ver. Esta peça abre em dois. E saem coisas daqui. Isto aqui eu acho que, se for daqueles que eu estou a pensar, isto aqui aquece e o calor faz com que o líquido se evapore e vá para o ar para matar a mosquitada. Mas, como podem ver, isto tem nada especial. Na tomada a ficha liga e dá diretamente em duas peças que vão aquecer. Acho eu. Reparem que tem aqui uma luzinha, filamento, e tem também uma resistência. Eu acho que isto deveria aquecer. Não tenho certeza. Vocês digam aí nos comentários. Eu não estou a ver isto. Não me parece uma resistência, mas é possível que seja. Mas pronto. Curiosidade está tirada, my people's. Vamos ver se há mais alguma coisa a seguir. Pessoalão, tenho aqui mais uma maravilha da tecnologia. Está aqui atrás da minha mão. E é o quê? Um inalador. Vocês se veem os meus vídeos, já viram que uma vez eu postei um vídeo sobre um inalador e aquilo era a maior maloqueira. E eu arranjei outro. Este é diferente. Vamos lá ver como é que eles engenharam esta engenhoca. Este é de 120 doses. Está ali no zero. Quero dizer que acabou. Aqui tem uma tampinha. Esta tampinha abre. E expõe o inalador. Aqui mete-se a boca e puxa-se para dentro. E aquilo depois abre os bronquios ou abre os pulmões. Aqueles termos técnicos que me falham. Mas eu já estou a reparar que há aqui uma coisa que acontece quando se abre a tampa. Reparem, ouçam este barulho. Ouviram aquele plaque? Aquele plaque significa que ele estará a mover o mecanismo cá dentro. E ao mesmo tempo a mudar ali da dose 120 para a 119 ou para a 118. Ou seja, para qual for. Como podem ver ali, pó para inalação. Isto não tem parafusos. Vou tirar estes autocolantes. Tem aqui uma frincha. Deve abrir por aqui. E abriu. Isto é um bocado esquisito. Vamos analisar isto. Nesta parte tem uma mola ali em baixo que empurra esta peça de plástico que tem uma membrana aqui dentro. Que vai poder entrar para fora. E deste lado temos aqui esta situação um bocado esquisita. Deixa eu ver como é que isto... What? Já estou a reparar que já não faz aquele movimento. Plac! Plac! Quer dizer que tinha a ver aqui com alguma coisa nesta membrana. E existe aqui um movimento. Quando eu abro ele empurra aquela parte para dentro. E quando fecha empurra para fora. Esta parte aqui é difícil de sair. Custou. E cá está. Ficou aquela peça de plástico ali dentro que eu não consigo tirar. E aqui está uma outra parte do mecanismo onde estava o contador. Existe mais uma peça de plástico. Fica uma mola. Eu estou com o pó na mão. Há aqui resquícios de pó. Mas isto eu não estou a perceber como é que isto funcionaria. Eu não sei onde é que as doses estariam guardadas. Mas reparem que caiu aqui um bocado. Ainda tinha aqui um resquício. Estão a ver aqui. Eu agora, quando tirei isto. Esta parte sai. E o pó sai por este buraquinho aqui. E presumo que o pó estivesse dentro deste recipientezinho aqui. Porque o pó sai daqui. Vamos ver. E ainda tinha algum. Muito até. Não sei quanto é que isto aqui valeria. Mas ainda tenho aqui algum pó. Ei. Uau. Vejam bem a quantidade de zeros que esta fita tem. É para as pessoas terem mesmo a certeza que acabou. Estão a ver aqui. Aqui estão todas. E a fita ainda é bastante grande. Está aqui a membrana. Estão a ver a quantidade de pó que isto ainda tinha aqui, pessoal. Jesus. Tanto. Isto estava gasto. E continuava a ter montes de pó lá dentro. Quer dizer que as pessoas podiam ter continuado a utilizar isto e não continuaram porque aquilo marcou o zero. Mas isto realmente tem aqui pouco e nunca mais acaba. Não sei se isto é muito ou pouco, mas pelo menos para mais uma vez dá. Fogo. Fogo incrível. Já tinha ali um bocado. Aquilo ali ainda é bastante. Vocês estão a ver. Agora até está um bocado desperdício. Fogo. Espero que tenham gostado de ver como é que era um aparelho destes por dentro. Pronto. Ficaram sem saber muito bem como é que isto funcionava. Mas pronto. Ao menos ficámos a saber que lá dentro ainda tinha algum pó. Não sei se daria para muito ou pouco, mas alguma coisa lá tinha ainda. Espero que vos tenha satisfeito a curiosidade. Como deu outra vez o outro era muito marado. Eu vou pôr aqui. Se vocês quiserem ver foi grande maluqueira. Vocês vejam. Foi fixe. E esta aqui também é uma obra maluca da tecnologia. Só que nesta aqui não percebi muito bem. Deve estar o pó ali guardado. E sempre que se roda aquilo abre ali o coisinho. E é só puxar. Pronto. Também tem aquele mecanismo ali. Deixa passar o pó. Vamos falar de pessoal. Bora. Pessoalão. Tenho aqui um extra. Vocês pensavam que isto ia ser só tangas. Mas afinal tenho aqui uma coisa. Realmente as pessoas têm curiosidade em saber. E eu vou mostrar como é que é. Pessoal. Esta lata tem à volta de 10 anos. E ela foi aberta também há uns 9. E foi usado um bocado do que estava lá dentro. Como podem ver ali a data. Em 2013. E o conteúdo que lá estava dentro secou. E então. Como vocês podem ver. Isto parece um calhau aqui dentro. Vou abrir isto para ver como é que é. Que a tinta plástica mate. Fica quando seca assim um gandanaco de tinta dentro de uma lata. Vamos embora. A lata é tão velha. Estão a ver que ela até enferrujou aqui em baixo. E partiu-se toda. Por isso é que o líquido lá dentro secou também. Ela começou a apodrecer por aqui e pronto. Vamos lá ver. E cá está. Um gandanaco de tinta. Vamos ver se eu consigo tirar cá para fora. Ela não sai não é? Como era de esperar. Vejam bem o naco. Vou abrir a lata. Depois de alguma luta com a lata. Reparem como é que ela ficou. Eu consegui tirar lá dentro a tinta. E está aqui. Vejam bem. Que maluqueira. Isto ainda pesa. Não sei se isto se calhar bem diluído ainda dá-se para utilizar. Duvido. Isto está tão sólido. Parece uma pedra. Eu já uma vez desmontei uma lata ainda mais velha que esta. Para ir com 30 anos ou 40. Já não me lembro ao certo. Toquem assim aqui ali. Comentem o vídeo para vocês verem. Que é mais maluqueira ainda. E estão a ver. Pensavam que isto era à superfície de um planeta. Não era? Mas não. Até aqui esta parte parece rocha sedimentada. Incrível. Enganei-vos bem. Não foi my people's? Espero que tenham gostado aqui deste extra. Mesmo pequenino. Não se esqueçam de ver aí mais vídeos. Deixem aquele comentário. Subscrevam ao canal. Dê um like. E até o próximo vídeo. Grande abraço. E até o próximo vídeo.